No mês de junho, o Sistema João Leite foi responsável por fornecer 62% de toda a água consumida na capital e em parte da região metropolitana de Goiânia. É de encher os olhos a vastidão de água na represa do reservatório. Ela fica na região do Jardim Guanabara, dentro de um parque que é reserva ambiental. 74 quilômetros de perímetros cercados por mata nativa. Tudo por aqui é protegido por leis rígidas. Afinal, é de onde sai a água que abastece nossas casas, um bem de consumo vital. Mas muita gente põe em risco essa verdadeira fonte de vida. Em atos inconsequentes, ao causar incêndios na vegetação ao redor da barragem, comprometem a capacidade de abastecimento do reservatório. Você queima a mata, você acaba criando um solo, que é um solo diferenciado daquilo, depois da queimada. Fica um solo meio tipo de deserto, de uma região de deserto. Quando vem a chuva, todo esse material é carregado para o reservatório. Evidentemente, você divide aquele volume, que era para ser só de água, você divide com sedimento, com o passar do tempo. E, portanto, você diminui o volume de água, que é o que a gente precisa. Segundo o Corpo de Bombeiros, 90% das queimadas são causadas pelo homem. E é comum encontrar pessoas que invadem a área do parque para pescar, caçar, usar o reservatório como área de lazer, deixando para trás lixo e até fogueiras. Cerca de 90% dos incêndios, ele é causado por ação humana, tanto de forma culposa como de forma dolosa. Às vezes é um amontoado de folha que uma pessoa coloca na beira da rodovia e, devido aos ventos fortes, a umidade relativa do ar baixa e a temperatura alta, esse pequeno fogo nos lixos pode passar para o parque, pode passar para dentro do parque, causando um incêndio de grandes proporções. O gesto parece inofensivo, mas colocar fogo em lixo e folhas depois de varrer o quintal de casa ou em lotes baldios, pode ser considerado crime, sobretudo próximo de áreas de reserva. Crime ambiental, colocar fogo em lote baldio, principalmente se esse fogo passar para o parque ou para uma outra reserva ou para uma outra área de vegetação, isso é um crime inclusive mais grave, então tem que ter essa consciência que isso pode causar danos irreversíveis para o futuro. Por isso a Saneago lançou mais uma campanha que alerta para os perigos desse péssimo hábito da população. Gente como a dona Faísca, que adora colocar fogo no lixo de casa. A gente só queria a nossa... Dona Faísca, queimar lixo polui o ar e pode causar incêndios. E dificulta a respiração. Mas o que eu faço? É só dar o destino correto. Eu te ajudo. Vamos separar para a reciclagem. Ai, obrigada. Depois dessa ajudinha, tem pamonha quentinha. É importante salientar que a população tem que ter essa consciência de jogar o lixo no lugar certo, a forma correta de jogar o lixo, de não colocar fogo. Mesmo que se ache que vai controlar ali, isso pode sair do controle e causar uma coisa mais grave. Felizmente, a natureza tem uma incrível capacidade de se recuperar. E apesar dos incêndios constantes pelos quais já passou, a região do reservatório do João Leite segue protegida e produzindo água para a população. O enchimento do reservatório começou no ano de 2009. Desde então, o nível dele, que tem 50 metros de profundidade, só variou 2 metros no ano de 2017. Este ano, o reservatório voltou a surpreender pelo tempo em que passa vertendo água, como a gente está vendo ali agora. Já são 4 meses assim. No ano passado, durou apenas 45 dias. A barragem está vertendo desde o dia 7 de fevereiro. Já no ano passado, ela começou a verter água mais tarde, em 23 de março. E permaneceu apenas até o dia 14 de junho. Um sinal de que o reservatório está com um excelente nível de água. Algo inesperado, sobretudo nessa época do ano, onde a escassez de chuva faz justamente o contrário. Reduz o nível do reservatório. Isso mostra o seguinte, que ele tem uma capacidade de recuperação muito boa. E é por isso que a gente precisa preservar. Então ele naturalmente, ele é um reservatório que dá resposta. Mas nós precisamos conservar a área de preservação dele.